Gente, a gente pode tudo que a gente quer ver. Comecei a trabalhar muito cedo, ainda com 10 anos de idade. Meu pai é pedreiro, a minha mãe sempre trabalhou como empregada doméstica, então eu ajudava o meu tio no barco, eu limpar o barco no meu tio. E quando foi com 14 anos, eu fui convidada pela doutora responsável pela parte de anatomia, mas eu queria mais da minha vida, porque aquele meio salário mínimo que eu ganhava, eu mandava para menos para ajudar meu pai. Estou no diagnóstico, ela vai fazer dois anos, agora em abril, estou muito feliz, amo o que eu faço e uma coisa que eu digo para vocês, problema que todo mundo tem, a gente tem que correr atrás, a gente tem que perseverar, a gente consegue. Amém.